O melhor time da competição, porque o melhor ganha a medalha de ouro. Então a medalha de ouro que vai receber ali no pódio é o CRB. Eu sempre entendi na vida que a medalha de ouro sempre ganha a melhor performance. Na semifinal e na final foram quatro jogos, o CRB ganhou os três últimos. Então o CRB cresceu no momento certo dentro da competição.